Vim fazer um convite muito especial para você, vim apresentar para vocês a plataforma do curso Enem Gratuito. Temos um site que possui vários conteúdos, desde ebook, aulas escritas, aulas gravadas. E o mais legal, temos todo o planejamento de aulas, o plano extensivo, ou seja, o ano inteiro vai estar lá qual conteúdo você tem que estudar em cada dia, de qual disciplina. Então, está lá tudo mastigadinho, só você seguir. E eu faço parte desse time na disciplina química. E te aguardo lá para você conseguir realizar o seu sonho de entrar numa universidade pública. E o mais importante, é tudo gratuito. Vem comigo!